Animais em inglês Zebra 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 Cavalo Horse Horse Vaca Cow Cow Urso Beer 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 Ovelha Sheep Sheep Porco Pig Pig Cão Dog 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 Gato Cat Cat Peixe Fiche Tartaruga Turtle Girafa 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 Gorila 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 Macaco Monkey Monkey Rhinoceronte Rhinocer 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 Repose Fox 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 Role Coala 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 Águia Rhinoceronte Hegel Esquilo Skirrel Skirrel Foca Seal Seal Pinguim 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 Pato Duck 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 TURTLE TURTLE É BILHE B B BURBULETA BUTTERFLY BUTTERFLY PASERU BIRD 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 MUITO BEM FAN ANIMAL TV KIDS DÁ UM LIKE, COMENTA TURTLE TURTLE TURTLE